E aí pessoal, hoje mais uma vez aqui na praia, feriado, início, tamo aí. Estão discutindo aqui a raça do peixe, compraram o peixe mas não sabe qual raça que é. Aí ó, só amigos ó, só amigos. Sobe a escadinha um pouco, pra ver a praia. Tamo aqui. A praia, a areia tá curtinha mas quando a maré baixar, vai tá lá embaixo lá. E aqui é o nosso acampamento. Falou pessoal. Pessoal do Truca. Valendo Toba. Eu acho que eu vou dar uma volta de...